A solidão também cansa, mas tudo cansa, até a solidão. Aires entrou a sentir uma ponta de aborrecimento, bocejava, cochilava, tinha sede de gente viva, estranha, qualquer que fosse, alegre ou triste. Metia-se por bairros excêntricos, trepava aos morros, ia às igrejas velhas, às ruas novas, à Copacabana e à Tijuca. O mar ali, aqui o mato e a vista acordavam nele uma infinidade de ecos que pareciam as próprias vozes antigas. Tudo isso escrevia às noites para se fortalecer no propósito da vida solitária. Mas não há propósito contra a necessidade. No sentido, aqui não há propósito que resista à necessidade. A gente estranha tinha a vantagem de lhe tirar a solidão, sem lhe dar a conversação. As visitas de rigor que ele faziam eram poucas, breves e apenas faladas. E tudo isso foram os primeiros passos. Há pouco e há pouco sentiu o calor dos costumes velhos, a nostalgia das salas, a saudade do riso e não tardou que o aposentado da diplomacia fosse reintegrado no emprego da recriação. A solidão, tanto no texto bíblico como na tradução do padre, era arcaica. A Iris trocou-lhe uma palavra e o sentido. Alonguei-me fugindo e morei entre a gente. Em vez, é claro, da citação original que é Alonguei-me fugindo e morei na soedade. Alonguei-me fugindo e morei entre a gente. A gente já comentou no vídeo passado que soedade é um jeito antigo de falar solidão. A solidão, tanto no texto bíblico como na tradução do padre, era arcaica. A Iris trocou-lhe uma palavra e o sentido. Alonguei-me fugindo e morei entre a gente. Assim se foi o programa da vida nova. Não é que ele já a não entendesse, nem a amasse, ou que a não praticasse ainda alguma vez a espaços como se faz uso de um remédio que obriga a ficar na cama ou na alcova. Mas sarava depressa e tornava ao ar livre. Queria ver a outra gente, ouvi-la, cheirá-la, gostá-la, apalpá-la, aplicar todos os sentidos a um mundo que podia matar o tempo, o imortal tempo. Bom, só antes da gente terminar, perceba, parece que não está certo isso daqui. Nós estamos falando de sentido, né? Cheirá-la, apalpá-la, ouvi-la. E depois no meio ali tem o gostá-la. Lembre-se que aqui nós estamos falando no gostar como provar. Tanto é que nós temos uma palavra bem parecida que é degustar. Lembre-se que mucho gusto, por exemplo, em espanhol, tem a letra U. Então, gustar, degustar, gostar. Então, se você gosta algo, não gosta de algo, você prova, você degusta, você come algo para saber o sabor.